Amigos do Portal Jota 124 Horas, boa tarde. Gente, nós vamos entrevistar dois campeões de CrossFit, mas antes deixa eu anunciar pra vocês. Daqui a pouco tem informação policial, viu? A ação da polícia, inclusive novidade agora de tarde. Mas vai ser daqui a pouco. Por enquanto vamos falar de coisa boa, porque confesso que prisão não é uma notícia boa não. Nós estamos aqui com dois grandes campeões de CrossFit, né? CrossFit é algo que pra mim ainda é muito novo, mas vamos saber um pouco sobre essa modalidade esportiva. Está aqui o Maurício, está aqui o Vinícius, né? O Vinícius está no início, mas já tem uma trajetória muito bonita. E o Maurício já tem mais tempo, até pela idade, e também tem uma bela história. Em primeiro lugar, Maurício, muito obrigado pela sua atenção. Fala um pouco sobre o que é o CrossFit, qual a prática dele aqui na nossa cidade. Olá, boa tarde. Meu nome é Maurício, sou Head Coach da BravoFit, certo? Então, o que é o CrossFit? O CrossFit é uma modalidade de autenticidade. Ela trabalha basicamente 10 capacidades que a gente costuma trabalhar diariamente, certo? Ela trabalha mobilidade, flexibilidade, força, potência, resistência. São várias capacidades que o CrossFit trabalha, certo? E nós vamos falar hoje basicamente das competições que a gente vem participando no longo da nossa trajetória, certo? Tati. Pode casar. Certo. Então, hoje a gente vai falar para vocês o que a gente vem fazendo em competições, beleza? Nós estamos aqui com o Vinícius, que é atleta também agora de CrossFit, da categoria Team, 15 anos, certo? Ele é o atual campeão da nossa região Nordeste. Semana retrasada a gente participou de um evento em Recife, onde é uma seletica para o brasileiro de CrossFit e ele foi campeão lá em Recife. Também está classificado para o Mundial de CrossFit, que é um evento que acontece todo ano, onde classifica o homem e a mulher mais bem-condicionado do mundo, certo? Então, ele está classificado, mas infelizmente nós não poderemos participar desse evento por questões de documentação. A gente não conseguiu tirar o passaporte e nenhum visto a tempo para a gente estar podendo ir para esse evento. Mas, me diga, faltou tempo na realidade ou recurso? Ou há duas coisas? Falta um pouco indicada, certo? Porque assim, quando ele soube que teve a classificação, já estava bem em cima e não tinha tempo suficiente para estar tirando o visto, entendeu? E também outras questões de documentações pessoais mesmo, que não teve como tirar nesse pouco tempo. Pô, fala aqui com o Vinícius. Pô, Vinícius, parabenizar você pela sua carreira, né? Você tem quantos anos? Tenho, 15. E já está com uma boa colocação, a nível de Brasil e a nível de mundo também, né? É. Me diga uma coisa, como é que está sendo a sua jornada de treino e, principalmente, as condições para fazer isso? A gente sabe que você é de família humilde, né? A jornada está sendo muito boa, está sendo bem intensa, bastante treino, muita dedicação. E, até agora, a gente vai fazendo um bom trabalho, muita dedicação, focado e também com vontade, a gente está querendo. E, esse ano, então, eu mesmo estou com muita ansiedade, muita vontade. Muita garra, né? Muita garra de participar. Eu acho que só o resultado que você já conseguiu, se a gente for considerar as condições que você tem em relação aos seus competidores, Eu acho que você enfrentou pessoas que vivem só de treino, que têm uma condição muito diferenciada da sua. Ou eu estou equivocado? Sim, sim. Todos eles treinam mesmo, mais do que eu, duas sessões, três sessões, ou a mesma quantidade de treino. Mas... É uma estrutura bem diferente, né? É uma estrutura bem diferente. É totalmente estrutura, né? E também são atletas muito boas, não foi fácil, foi difícil. E são atletas muito boas mesmo, do Nordeste. E, graças a Deus, a gente conseguiu esse primeiro lugar. Olha só, está aqui o prêmio, está aqui o troféu. Agora, Maurício, eu quero saber de você o seguinte. Qual o próximo desafio? O que é que o Florianense, que apoia o esporte, que gosta de somar nessas horas, o que é que ele pode fazer para somar com essa luta de vocês aqui? Qual o próximo desafio dele? Bom, galera, é o seguinte. Essa etapa que ele participou agora é uma etapa seletiva para o brasileiro. Vamos dizer assim, é considerado o brasileiro de crossfit. Ele está classificado por esse brasileiro, que vai acontecer em setembro, lá no Ibirapuera, em São Paulo. Certo? Então, o que é que a gente precisa de pessoas que queiram apoiar o esporte? É basicamente isso. Nós precisamos de apoio de empresários, de pessoas que gostem do esporte, para que possamos estar fazendo esse deslocamento, fazendo toda essa preparação para que a gente possa estar representando nossa cidade e nosso estado lá em São Paulo em setembro. Já está bem próximo, né? Está bem próximo já. Já estamos treinando, se preparando para esse evento que vai acontecer agora em setembro. Bom, Vinícius, essa é a nossa primeira entrevista e me diga uma coisa. As conquistas que você teve até agora, você fez só na raça, com seus meios e tudo, ou você contou com o apoio de alguém? Até agora a gente teve sim um apoio do prefeito, né? Alguns eventos. Ele apoia, sim. Já está acontecendo. Alguns eventos ele vem apoiando bastante, ajudando mesmo. Mas, em questão de apoio, a gente precisa mesmo que apoie o esporte. Muito bem, então. Até porque também, assim, não é só o apoio de deslocar para os eventos, entendeu? A gente precisa de apoio para ficar no dia a dia mesmo. Porque, assim, são pessoas de família humildes, e nós não temos tantas condições para estar fazendo uma preparação como deveria ser feito, entendeu? Em relação à nutrição, em relação à recuperação e tudo mais, a gente precisaria desse apoio para que pudesse ser bem melhor ainda os resultados. Maravilha, então, deixa eu só puxar aqui pra mim. Você, empresário, seja do ramo de fisiculturismo ou não, qualquer empresário, qualquer ramo pode somar. Soma com a luta desse jovem, porque não é gasto, é investimento. É totalmente diferente essa palavra. Quando você gastar com alguém, quando você investir, quando é no esporte, é investimento. Isso já faz tempo duro. A pouca idade e as conquistas são a prova disso. Então, fica aqui essa solicitação, não vou chamar esse apelo, esse pedido, não. Essa solicitação que você usa a sua sensibilidade e some com esse menino nessa luta que está em cima e as dificuldades são muitas. A princípio, existe alguma forma através de PIX ou vocês ainda vão, primeiro estão falando da necessidade e depois dizem a forma de ajuda, de apoio? No momento, estamos só falando da necessidade, certo? Mas quem tiver interesse de estar apoiando de alguma maneira pode estar entrando em contato com a gente, pode estar entrando em contato diretamente no meu Instagram ou no Instagram da própria Academia, da Bravo Fit, certo? E aí a gente vai estar podendo conversar, saber como é que você está querendo apoiar. Qualquer ajuda já é de bom grado, já, pessoal. Amigo, parabéns pelo seu trabalho e sucesso nos próximos desafios. Obrigado. Amigo, parabéns. E com certeza teremos muitas entrevistas mostrando suas conquistas, ok? Então tá aí, gente. Conversando aqui com o Vinícius e com o Maurício, dois grandes campeões, sendo que um é preparador físico, né? É o coach, o outro, né? Como o Vinícius. E aqui é só o começo de uma série de matérias que vão acompanhar a trajetória desse campeão. Com certeza vai ter muitos pódios para lançar para a gente. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Quanto a gente está sempre em quatro horas com vocês. Obrigado. 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 Obrigado.